E aí e tem que abaixar aqui ó meninas o chifre que nunca abaixa o meu Deus é que eu faço chifre aparecendo fala para mim tá brincando gente bom dia tudo bem com vocês minhas queridas como é que vocês estão tá bem tô com um pouco de alergia gente tô com tô aqui com o nariz sabe coçando sabe já tomei aqui um anti-alérgico mas não me melhora nenhuma vim aqui para agradecer vocês que vocês gostaram do vídeo que eu fui para Aparecida né gente muito legal eu amo ir para Aparecida e lá na Aparecida tem muito mais coisas gente muito mais coisas para se mostrar lá na Aparecida sabe é um lugar além de ser um lugar linda abençoada é um lugar de bastante pontos turísticos mas a gente lá tudo assim tudo que você vai fazer você tem que pagar né e nem sempre os meninos também estão dispostos aí né eu foi eu o Luan o Lucas então aí e as coisas são um pouquinho caras né então uma outra vez que eu for lá na Aparecida provavelmente se Deus permitir eu vou todos os anos né uma vez furando eu vou e que bom que vocês gostaram né do vídeo da Aparecida eu gostei muito do vídeo no ano passado também eu fui esse ano fui de novo vou na excursão do meu pai lá da igreja que eles eles vão ele a mulher dele faz excursão lá e a gente vai né aí meu pai leva a gente e é teve teve comentários de gente assim que eu gostei o que eu mais gostei né foi assim que tem gente que às vezes não é católico né é evangélico e respeita né gente tem até uma amiga aí a acho que foi a Edilene que falou assim ah eu não sou eu não sou católica eu sou evangélica mas eu respeito tá então isso que é o mais importante né você respeitar não é nem a religião é você saber respeitar o o espaço de cada um né o gosto de cada um né gente isso é importante e nesses últimos dias aconteceram várias coisas aí no YouTube né gente é foi o canal da Fran que foi hackeado da Fran Adorno foi um monte de coisa gente é muita gente falando do canal da Michele Mogi que a Michele foi perseguida né eu vi esse vídeo tá vou falar para vocês eu vi esse vídeo dessa moça falando falando da Michele e de alguns youtubers aí a gente olha sério tipo de gente assim é melhor você nem dá nem dá muita audiência sabe nem dá muito ibope senão elas ficam muito se achando sabe prejudicar uma pessoa a troco de nada sem nem nem conhecer nem saber do que que se passa na vida é e uma pena né que a Michele excluiu o canal excluiu 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 as redes sociais excluiu tudo é uma pena mesmo que eu gostava muito dela das crianças do pituxo a gente se identificava muito com eles é que meus filhos gostava de assistir eles também é uma pena né meninas é uma pena mesmo ter acontecido tudo isso né e também teve a parte boa que eu acho que a Marcela Belinha voltou né a Marcela Belinha voltou para gravar vídeos e sempre tem as partes boas e ruins da vida né a gente sempre tem que passar por isso tem a fase ruim espero que um dia a Michele volte também né que não fique né não releve essas pessoas gente não releve é que volte a gravar os vídeos era tão bom né eu acho tão gostoso você assistir a rotina das pessoas de gente como a gente eu acho muito bom eu gosto eu gosto vocês gostam de me assistir então eu também gosto de assistir as outras meninas dia domingo sabia que hoje é domingo hoje é dia deixa eu ver aqui hoje é dia 27 de agosto e só falta só apenas vai é em setembro só vai ficar faltando apenas três meses para acabar o ano né quem diria né rapidinho passa e eu tô aqui ó arrumando a minha bagunça que os meninos foi jogar bola tá bom meninas já tomei café eu tô aqui gente eu tô espirando mais que tudo não sei pra você mãe e alergia total então eu vou gravar aqui um pouquinho do meu final de semana para vocês meninas minhas plantias tá ai eu comprei uma planta nova aí vocês vão falar meu Deus a casa vai virar um carro minha irmã falou minha casa vai virar uma floresta mas ela é pequenininha uma suculentinha eu vou pegar lá para mostrar para vocês tá bom peraí olha vocês conhecem essa peça aí ó essa peça e essa peça peluda aí ó olha olha como ele fica ó a gente tá batendo um sol olha só o sol olha que maravilha esse sol eu quero sol gente gente eu gosto muito do frio juro para vocês eu amo frio sabe aí custa 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 eu amo eu amo frio gente mas juro já tava já sabe já ficando assim uma uma coisa já assim de depressão com esse frio gente que era frio e chuva é foi mais de 10 dias de frio e chuva aqui em São Paulo então tá aguentando mais ó meu banheiro para vocês ter uma ideia meu banheiro estava lotado de roupa porque não tinha onde pôr mais roupa sabe não secava roupa gente então obrigado senhor pelo sol maravilhoso muito obrigado meu Deus e vou mostrar para vocês a plantinha lá fora e olha meninas que gracinha suculentinha ó ó ó e gracinha ela tá nesse vasinho pequeno mas eu vou por ela no vasinho grande Olha, não é linda? Minha suculenta Eu falei que eu vou pôr aqui Várias suculentas, né? Eu coloquei essa aqui Que é aquela da bolinha Você coloca só a bolinha A bolinha vai se reproduzindo, gente Que engraçado Olha só Tanto de bolinha que já tem E aqui tá a minha bromélia A bromélia que eu comprei Ela cresceu Olha, cresceu bastante a minha bromélia Essa aqui é a gracinha, né? Não sei como que é o nome dela Depois eu vou procurar saber Pra mim está até saber como é que cuida Aqui tá os lírios Lírios não É lírios da paz mesmo, é Olha como ele já tá nascendo um monte de flor, gente A flor dele é branca, né? Vocês sabem, né? Olha o pequenininho Olha Tá cheio de florzinha Ó Branquinha Do lírio Tem essa e tem outra aqui Cadê a outra? Ué Tinha duas Tem duas Vou achar a outra aqui que tá difícil Mas tem duas Essa tem uma Nossa grandona aqui, ó Aqui, ó A branca aqui, ó Tá vendo? Branquinha Deixa eu ver aqui do outro lado Ah, tá Aqui, ó Ela tem duas flores brancas, ó Olha lá O tamanho daquele Daquele É É tendão que fala De flor Da flor da Demora pra abrir Acho que demora bem uns três meses pra abrir, ó E esse aqui também, ó Tá grandão Ó Aqui sim Aqui sim Meu carro do meu irmão Ó A garagem fica aqui, ó Não vou mostrar a placa dele, não Olha o carro dele aí Olha Tá assim Uns florzinhas ainda Mas com esse frio Com essa chuva, né? Ficou mais feinhas Olha o dia aí, ó, gente Pede jaca Sol Ó Aqui cortou, ó Era um pé de laranja já velho Aí meu marido cortou Pra entrar mais sol aqui Pra secar as roupas Ó Essa aqui Aqui também deu uma flor vermelha, ó Passarinho cantando E é isso Ó o varal como tá De roupa Mostrar logo as calçolas Era pra mostrar as calçolas Era pra mostrar Era pra mostrar as roupas, ó Roupa aqui Roupa ali Roupa lá Olha E aí tá aí, meninas Tô terminando de Custar Que que é isso que você tá comendo? O brinquedo dos meninos Me dá aqui Meninas, meninas, meninas Não reparem na minha roupa Porque é roupa de casa mesmo Roupinha velha, sabe? Vou limpar o fogão, gente Eu gosto de limpar logo o fogão Fogão limpinho Né? Né? Não é Ó, calma 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 a bala no fogão Não é? Não é, meninas? Ontem eu fiz minhas unhas, ó Olha que lindas Minhas unhas feitas Gente, eu tava com um problema Muito sério nessas unhas Eu não sei se é porque Eu tomo muito remédio Minhas unhas Tavam quebrando, gente Toda hora Essa tampa aqui, ó Ela tem que ser tirada assim Ela tá sujinha Eu vou tirar ela pra lavar Essa aqui também Tira logo tudo, né? Pra ficar com a mão na massa mesmo Tira logo tudo pra lavar Ai, meninas Se Deus quiser Eu vou ganhar meu fogão novo Esse poço tá vendo aí Quando é que dá pra comprar Porque esse daqui, gente Ele é bonzinho tudo Mas ele já sabe Já tá regando já Sabe? Vai fazer 13 anos O bichinho Então Ele já tá regando Acho que hoje eu vou usar o cife Então, meninas Hoje ele já tá, sabe? Tá dando já o seu Seu cansaço Porque o forno Tá enferrujando As tampas Elas Elas também Estão Tontortando Enferrujando Sabe? Então Eu acho que já tá na hora De dar uma trocadinha De fogão, né? Mas eu não vou me desfazer deles não Gente Dele não Eu vou deixar ele guardadinho ali Porque Vocês sabem, né? Eu tenho meu terreninho lá Eu já falei aqui, né? Eu tenho meu terreninho lá Ó o paninho de prato Que eu comprei lá na Aparecida Gente, ó Um real Um real o paninho de prato Da Aparecida Um real Eu trouxe três paninhos de prato Trouxe uma toalhinha de mesa Que tá ali na mesa Que é Aquelas toalhinhas de plástico Que aqui em casa tem que ser dessas Sabe? Porque senão os meninos Suja muito Se for toalha de pano Tinha umas lindas lá, gente Baratíssimas Sabe? De sete, oito reais Mas toalha de pano pra mim não dá Porque o Luan Não o Lucas, né? Porque o Lucas já é um rapazinho Mas o Luan Ele derrama muita Coisa na mesa Então pra mim não dá Toalha de pano Eu tenho aqui até umas bonitas Mas eu dou preferência A usar as de plástico Porque depois você só passa um paninho, né? Só um paninho Eu solto E a alergia não melhorou, viu, gente? Não melhorou a minha alergia Então esse fogão Voltando à história do fogão Eu não vou me desfazer dele não, gente Eu vou deixar ele guardadinho ali Eu vou pegar Vou tirar ele daqui Quando chegar o novo, né? Não é, não sei Acho que vai ser pelo final de setembro Que eu vou comprar o novo E eu vou pôr ele ali no cantinho Porque lá na minha outra casa Que a gente tem o... A gente põe na mão de Deus Mas a gente tem assim o sonho, né? De ter a nossa casa lá E lá eu vou fazer uma churrasqueira Tipo uma arinha de churrasqueira Que eu já pensei lá E aí a gente vai pôr esse fogãozinho lá Tipo assim Quando a gente quiser cozinhar lá Cozinha lá, tá? Ele dá pra cozinhar perfeitamente É esse o nosso projeto Dentro de casa eu vou comprar um mais novinho Ele ainda tá bom Ele dá pra usar aqui Então eu não vou jogar ele fora não Nem vou vender ele não Vou deixar ele aqui no Minas Pra mim poder pôr na minha área de churrasqueira E meus planos, né? E é onze e pouca já Eu vou fazer almoço Pra gente Esse almocinho assim Vai ser franguinho Arroz, feijão e saladinho Um almocinho simples domingo de família O suquinho E é isso Então, gente Graças a Deus O sol apareceu, né? Tava Eu gosto muito do frio, gente Eu adoro frio Gosto do frio mesmo Mas... Vocês viram que eu tô mais magra? Eu achei que eu tô mais magra, gente Olha a impressão minha É... Eu achei Acho que é porque eu tô jantando direito assim Nem toda noite eu tô jantando, sabe? Nem toda noite eu tô jantando E agora ultimamente assim Eu tô comendo e tá, sabe? Aí chega de madrugada Começa a me dar dor de barriga Sei lá Aí eu tô evitando de comer à noite Às vezes eu como, às vezes não Sei lá Aí eu não tô mais encanada com esse negócio de dieta não, gente Sabe? Eu fico encanada com essas coisas Aí depois eu não consigo fazer Ai, eu vou... Um dia que eu tiver vontade eu como Um dia que eu não tiver vontade eu não como E fica assim Senão eu fico muito encanada Eu tô pra passar com a nutricionista Mas... Como é no público, né? Vocês sabem Tem que ficar esperando, chamar Então eu vou ficar mais encanada que isso aí No dia que me der vontade eu como No dia que eu não tiver com vontade eu não como E assim vai Minha pressão... O importante é a minha pressão, né? Ela já tá boa, já tá estabilizada Então, é isso Evitar de comer muita gordura e sal sempre é bom, né? Mas vai ficar encanada com o negócio de perder peso Ah, tem gente que é muito doente com essas coisas Ah, eu não Eu não sou doente com isso aí não Sabe? Eu já fui Já fui doente com o negócio de perder peso Hoje em dia eu já tô mais... A gente vai ficando mais velho e vai desinflamando de algumas coisas, né? A gente vai percebendo que na vida existem coisas bem mais importantes Enfim, isso Esse chifre aqui Né? Ao longo dos tempos Porque quando eu era mais nova eu não entendia Hoje eu tenho um entendimento de vida Hoje eu... Eu sei o que é realmente que vale O que é que a gente tem que dar valor E com certeza não vai perder peso Não, gente E é isso, meninas E é isso, meninas A CIDADE NO BRASIL